Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma diquinha e uma diquinha de desodorante Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho uma alergia na axila Então não é qualquer desodorante que eu possa usar, não é qualquer coisa que eu possa usar Eu fico nessa saga de buscar desodorante e eu achei uma dica super barata, super boa Que pra mim funcionou super bem e é por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês Eu fiz um vídeo do leite de magnésio que também funciona super bem pra mim Mas eu sempre procuro achar outros produtos porque aí também eu posso dividir isso com vocês Eu fui no evento do NBB e eu recebi alguns produtos da marca Median Que é uma marca que faz assim desodorante, faz esses produtos E esse produtinho aqui gente foi o DAP, é um desodorante que é não perfumado Ele é um antiperspirante Uma representante da empresa, eu falei pra ela Olha, eu não acredito que isso vai funcionar pra mim Porque eu tenho problema com cheiro, problema com suor, tudo E ainda o problema com alergia Gente, eu fiquei impressionada com o atendimento dela Ela foi super bacana comigo, ela foi super atenciosa E ela falou, usa esse desodorante e depois você me fala o que você achou Gente, vou ser sincera com vocês Eu comecei a usar um pouco desacreditada de verdade Porque eu já usei várias coisas E como esse produtinho custa aqui? Custa uma média de 5 reais Essa versão que custa 3,90 é a versão de 15 gramas Então essa versão de 55 gramas ela custa uma média de 9 reais Só pra deixar claro pra vocês Eu falei, não é possível que um de 30 não funcione e um de 5 vai funcionar Gente, é o nosso preconceito com as coisas, né? Não, esse produto ele tem 55 gramas Então eu acho que vale muito a pena você testar Vamos ver aqui o que ele promete Ele é um tratamento eficaz contra a transpiração Use após a higiene normal com água e sabonete Se você tem uma transpiração muito intensa Aplique à noite também após a higiene Ele não mistura com o seu perfume Porque ele é sem cheiro E ele é formulado com substâncias hipoalergênicas E de fácil absorção Verdade, gente Eu tenho alergia e ele não me deu alergia nenhuma Eu comecei a usar e ó Olha o tanto que eu já usei Pra vir mostrar pra vocês Ó, tá vendo aqui o tantinho que eu já usei, ó Sem muito blá 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 Sem muita enrolação Eu tomo banho de manhã e tomo banho à noite E eu aplico de manhã e aplico à noite também Fico o dia inteiro sequinha Não tem cheiro de suor Não deixou as minhas axilas escuras Mais do que elas já são Produto que ele deixa as axilas mais escuras Ele não modificou em nada E esse produto pra mim Ele tá super aprovado Ele não deixa aquele aspecto grudento Claro que a hora que você passa É creme, fica um pouquinho grudentinho Mas depois ele encerra Ele é super eficaz, segurando, né O mau cheiro da axila E uma coisa que eu gosto muito nele Que eu odiava naqueles outros desodorantes É que quando você passa o sabonete Pra poder lavar a axila, tudo Ele não fica grudado Ele não fica... É como se ele não entupisse os poros, né Porque tem aqueles desodorantes Que são, assim, super medicinais Tudo pra axila Pra quando você tem esse tipo de problema E eles entopem, né O que você sente, você passa, assim Parece que o desodorante tá grudado Tem dois quilos de desodorante na axila E esse não faz isso Isso é super positivo pra mim Porque você não fica com aquele aspecto Sabe aquela grosseria nas axilas? Eu odeio isso E ele também não mancha a roupa Ele não deixa desodorante grudado na roupa Você fica super confortável o dia inteiro Então isso é uma das coisas que eu gostei Amei esse produto, gente Eu não vou ficar aqui me prolongando Falando muito o que tem dentro desse produto Mas ele funcionou super bem pra mim Eu vou deixar um post completo lá no blog Com todas as informações dele Informações técnicas, composição Bacana, ele não é um antitranspirante Ele é um antiperspirante E aí ele faz o controle da sudorese E ele também não deixa que você tenha um cheirinho ruim Aquele cheirinho de, né, vinhaca Aquele cheirinho de suvaco mesmo Fica aqui a minha indicação pra vocês Mais um produtinho pra vocês testarem É super baratinho Vale a pena Isso não é publi, tá? Eu recebi esse produto num evento Comecei a testar, mas não é publi Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica E se vocês gostaram, já dá aquele joinha Me contem aqui se vocês já testaram O que vocês acharam Que eu vou amar saber também E se vocês tiverem dica de outros produtos Deixem aqui porque eu vou adorar testar Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau